Minha carreira começou no Grupo Suíço Panalpina. Após a minha formação no Dual, que foi concluída em 1997, eu passei por diversas, tive a oportunidade de escolher a área que eu gostaria de trabalhar e passei por diversas funções dentro da empresa. E ao longo desses 10 anos, após muita dedicação e muito trabalho, eu cheguei à posição de vice-presidência América Latina, na área comercial, para pequenas e médias empresas. A escolha por seguir o sistema Dual de Ensino se deu quando eu tinha 16 anos. Após assistir uma palestra sobre esse programa, eu fiquei imediatamente animada com a ideia de poder trabalhar, aprender uma profissão e, ao mesmo tempo, ter aulas teóricas sobre aquela profissão. Eu recomendo a participação desse programa Dual de Ensino a todos aqueles alunos que têm interesse pela continuidade nos estudos na língua alemã, especialmente para poder manter isso na sua carreira profissional. Eu ingressei no mercado de trabalho assim que eu encerrei o ensino médio. Eu entrei na empresa ZEISS, que é uma multinacional alemã, e trabalhei como estagiária por dois anos. Logo na sequência, no começo desse ano, eu fui efetivada e passei a trabalhar no departamento de importação. Eu não sabia o que fazer depois do meu ensino médio, não sabia em qual carreira eu queria ingressar, então eu achei que o Dual era uma possibilidade de eu ter uma visão maior de todas as áreas e todos os departamentos possíveis dentro do mercado de trabalho. Eu indicaria e recomendaria a formação profissional Dual para todo mundo que tem a possibilidade, porque ela, no futuro, ela consegue abrir várias portas. Por exemplo, uma delas, que foi a que eu optei para o meu futuro, é o estudo na Alemanha. Então, com a formação profissional Dual, a gente tem a opção de fazer um bacharelado ou ingressar num curso superior na Alemanha. Além disso, a gente também tem a opção de continuar na empresa que já estávamos, numa posição de efetivo e construir uma carreira dentro dessa empresa. E aí E aí E aí E aí E aí